Olá meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E a receita de hoje vai ser de torta de frango com recheio cremoso, gente, que é sensacional, hein? Não perde o vídeo não, que tá muito bom. E eu garanto, podem fazer, tá? Sem medo, gente. E para você que não é inscrito ainda no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. São dois vídeos por semana, todas as quartas e sábados. E sem mais delongas, bora para a receita! Vamos começar aqui agora fazendo o refogado do nosso frango, tá? Eu já tinha frango desfiado, já prontinho na geladeira. Aqui, o meu já tá desfiadinho, até temperado. Eu já tinha deixado congelado de uma outra receita que eu tinha feito. Só que eu quero dar uma incrementada nele e vou estar dourando aqui um pouquinho de cebola na manteiga, tá? Botei um pouquinho de manteiga, meia colher. E aqui eu tenho meia cebola pequena. Aí vou dar uma douradinha para me dar uma incrementada aqui nesse peito de frango. Prontinho, gente! Já deu uma douradinha aqui na cebola. Agora vou acrescentar um tomate picado. Vamos dar aqui mais uma refogada. Já deu uma murchadinha. Agora vou estar acrescentando aqui o peito de frango. O cheiro já tá maravilhoso aqui, porque o frango já estava bem temperadinho. Vou estar acrescentando agora meia lata de milho. Quem quiser pode colocar ervilha também, azeitona. Gente, abaixei aqui meu fogo e eu misturei um pouquinho de água com duas colheres de sopa de farinha de trigo. Para o caldo ficar bem cremosinho. Quem quiser pode estar usando também o amido de milho. É só para o nosso molho ficar bem cremoso. Fica sensacional essa receita, hein? Vamos dar uma mexidinha aqui. A gente já sente na hora a diferença, gente. Coloquei aqui um pouquinho de água que tinha sobrado aqui no fundo. Vou estar acrescentando aqui. Prontinho, gente. Agora eu vou corrigir o sal que tá precisando. Vou botar bem pouquinho. Para não correr o risco de salgar, né? E agora para finalizar, vamos colocar duas colheres de sopa bem cheia de requeijão cremoso. Não tem como ficar ruim, né, gente? Prontinho, agora eu vou colocar a salsinha picada. Que é a gosto. Vou apagar aqui o fogo. É importante deixar um pouquinho cozinhando em fogo baixo por causa da farinha de trigo. Senão fica crua. Tá perfeito. Agora eu vou deixar esfriar e vou separando os ingredientes para a massa, ok? E para a massa da nossa torta vamos precisar de 400 ml de leite, 2 ovos inteiros, 2 copos de farinha de trigo, 2 copos de 200 ml, tá, gente? Uma colher de sopa de fermento, 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 1 colher de café de sal, meia lata de milho e 2 colheres de sopa de margarina. E agora vamos para o próximo passo que é bater essa massa no liquidificador, super fácil. Então, meus amores, vamos começar agora a bater a nossa massa, sensacional, hein, gente? Vamos estar acrescentando aqui o leite. Depois eu deixo tudo no box de informação, tudo detalhado, tá, gente? Todos os ingredientes, passo a passo, vocês têm que assistir o vídeo, tá? Vamos colocar, 2 ovos, o milho, queijo ralado, muito simples, né? Qualquer um pode fazer essa receita, hein, gente? 2 colheres de sopa bem cheias de margarina e sal. Agora vamos bater aqui por um minutinho para a gente estar acrescentando a farinha de trigo. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo aos poucos. Vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento e vou estar batendo no modo pulsar. Prontinho, gente, já bati ele no modo pulsar. Agora vamos começar a montar a nossa torta. Essa parte é legal, né, gente? Eu gosto. Minha assadeira já está untada e enfarinhada, meus amores. Meu forno já está pré-aquecendo em 180 graus. Agora vamos começar a colocar a metade dessa massa no tabuleiro. Então já coloquei aqui a metade da massa e agora eu vou cobrir com mussarela ralada. Pronto, já coloquei aqui a mussarela. Quem quiser pode estar colocando a mussarela fatiada também. Agora vamos começar a colocar o nosso recheio. Esse recheio está tão cheiroso, gente. Essa torta é sensacional. Prontinho, gente. Agora vamos cobrir com o restante da massa. Agora vamos finalizar com queijo parmesão ralado. Quem preferir pode estar colocando salsinha picada também, tá, gente? Fica a critério de vocês. Lembrando que o meu forno já está pré-aquecendo em 180 graus. Vou levar ao forno por uns 30, 40 minutos. Depois eu falo o tempo certinho que ficou. E depois eu volto para estar experimentando essa delícia para vocês. Então, meus amores, voltei para estar finalizando o vídeo. Ficou 30 minutos certinho no meu forno pré-aquecido em 180 graus, tá? Que torta maravilhosa, gente. Deixa eu mostrar para vocês de pertinho. Essa massa é sensacional. Está lembrando muito empadão essa massa, gente. Uma delícia. Então, servia de meus amores. Só que eu que vou experimentar, né? Para tudo para essa receita, gente. Sensacional. Que delícia, gente. Façam aí na casa de vocês, tá? Se fizerem, deixem nos comentários, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece do like para ajudar na divulgação do canal. E você que ainda não é inscrito, aproveita. Não perde a oportunidade, não. Se inscreve aí agora. Ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Então, um beijo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, gente. Obrigado.